Vem, vem, vem O cara é afaldo igual ele cê não tem O cara é afaldo igual ele cê não tem Canc vraiment de fragues Passes peço Vai se abre com tua porte Vai se abre com tua porte Se'ma dizer, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Se'ma dizer, eu vou te ouvir